Que que é isso? Alarme? Eu sou vovozinha e claro que vou ajudar para minha queridinha. Tô correndo. Aconteceu algo? Eu sou Zaki e com certeza tô indo pra ajudar. Vamos lá! Aconteceu algo? Eu sou chefe de cozinha, então ajudo qualquer um. Eu sou mais rápida do que a qualidade de luz. Eu tô com fome, me dá comida. Claro, queridinha, já já. Eu quero essa pasta, mas eu preciso melhor de todas. Sim, mas isso eu consigo. Macarrones? Tá ótimo. Que comida é essa? Eu já comi, mas nunca vi como é preparado. Eu vou fazer aqui e depois vou pegar isso. E pra que isso? Ah, isso eu não preciso mais. E vou colocar macarrones aqui. Mas eles precisam caber. Ei, por que não tá entrando? Ah, já sei. Vou quebrá-lo e colocar. Ufa, ufa, molhei minhas mãos e nada gostoso. Zack, você fez tudo errado. Olha só. Coloca macarrão assim na panela e depois eles ficam um pouquinho cozidos e vão entrar sozinhos. E depois você tira. Nada difícil nisso. Como isso, antiprofissional? Mas agora o chefe vai preparar. Então, macarrão. O mercado não precisa. Eu vou fazer pasta sozinha. Antes de tudo, vamos pegar farinha. Vamos colocar uma montaninha. Depois vamos fazer um buraquinho. E vamos quebrar ovo. Depois vamos colocar óleo. E adicionar sal. Agora vamos misturar todos os ingredientes. Assim. Consegui uma massa perfeita. Agora eu vou rolar. Não é fácil, mas mesmo assim eu amo esse trabalho. A massinha vamos recortar. E nós já vamos ter esses macarrones. Só falta cozinhar. Agora camarões. Aqui é a cozinha alta de couture. Agora vou fritar com tomates e meu prato. Tá pronto. Magnífico. E o que vocês estão fazendo? Queijo aqui. Na criança é gostoso. Ó, o que está acontecendo? Saio daqui esses macarrones. Vocês vão sair ou não? Não estou conseguindo nada. Mas eu tenho ruba-buba. Isso eu vou tirar. Então com certeza vai ficar parecido com espaguete. E eu vou colocar molho de chocolate. Oh sim. Minhas macarrões estão prontas. Pode comer, Emma. Nossa, tudo tão bonito. Eu vou começar com isso. Parece muito apetitoso. Mas o cheiro é muito estranho. Mas eu vou tentar. Hum. É muito particular. Não combina comigo. Mas esses macarrões com queijo vou comer com o maior prazer. Oh sim. Isso que eu preciso. Bom. Isso parece muito apetitoso e bonito. Mal posso esperar pra provar. Nossa, que legal. Isso é uma pasta melhor de todos. Então, pasta ganha. Com chocolate e ruba-buba. Sim, sim. Eu ganhei. O que é que nós vamos fazer dessa vez? Eu quero hot dog. Simples e gostoso. Hum, isso eu consigo fazer. Uau, uau. O que isso você está fazendo? Eu vou fritar salsicha na manteiga. Oh, assim precisa ser? Tá bom. Eu vou pegar a manteiga. Vamos tirar a tampa. E vamos colocar na frigideira. Eu vou colocar mais. Porque quanto mais, é melhor. Temperatura vai ser no máximo. E quem te ensinou a preparar assim? É horrível. Eu tô jogando salsicha. Não, isso não. O que que tá acontecendo? Salsicha aqui. Nossa. Mas eu vou tirar isso. Eu não sei preparar. Então faça isso. Aqui, minha salsicha. Bem apetitosa. Bem apetitosa. Aromática. Eu vou colocar aqui. E vamos colocar... Exatamente. É bem gostosa essa mostarda. Eu vou decorar aqui. E só falta... O que que é isso? Vovô, eu achei como eu vou fazer salsicha. Assim fica melhor. E sem manteiga. Isso é uma cosquinha. Duvido. Mas tudo bem, profissionais. Vão em frente. Claro que... Pãozinho clássico para hot dog. Eu vou fazer sozinha. Vou fazer massa. Vou misturar ovos e leite. E depois vou colocar farinha. Vai ser maravilhosa essa massa. Depois eu vou colocar... Salsicha e queijo. E vou colocar aqui na espátula. E eu vou fazer fridog. E pra isso eu vou precisar... Esse negócio aqui. Sim, eu coloquei bastante... Olho. Mas eu já sei como lidar com isso. Agora vou colocar isso no Pringles. Só falta... Fritar isso. E depois vamos... Para a decoração. De ketchup e mostarda. Assim. Uou, mostarda também preciso. E ketchup também. Bom... Como faz? Quanto mais molho, melhor. Então... Eu vou ter... Ketchupes... E mostarda. Pronto. Hum, que apetitoso. Não é todos, claro. Nem parece hot dog. Nem vou tomar isso. Mas isso... Isso... Bem legal. Maravilhoso. E salsicha gostoso. E mostarda. Vamos ver o que me espera. Uau. Que legal. Nossa, surreal. Um cheiro. Hum, com queijo. Hum, com queijo. Divino. Aqui, ganhador e vencedor. Mal posso parar. Eu ganhei? É óbvio. Grata. O brocloê é maravilhoso. Mas o que vamos preparar? Eu quero... Limonada. Bem gostosa e refrescante. Claro. Sem problemas. Interessante. O que é com o zaco? Eu tenho chocolates. Então eu vou fazer uma bebida. Que vocês vão enlouquecer. Vou colocar chocolate e marmelada dentro de um liquidificador. E vou colocar tudo isso. Coca-Cola por cima e Fanta. E Sprite. Isso vai ser um coquetel incrível. Ninguém esperou isso. Vamos tampar. E pronto. A cor também não é bonito, mas vai ser lindo. Zack, isso é ruim. Você precisa fazer tudo com legumes. Brócolis. Cebola. E pepino. Depois vamos colocar tomate aqui. Droga. Não está entrando. Mas eu vou colocar isso. Bom. Agora vamos misturar tudo. Nossa, que bombástico. Nossa, que horror. O que ele está fazendo? Horrível. Bom, vamos ver. Eu vou pegar essa melancia. Um pouquinho. Nossa, meu coquetel vai ser lindo e gostoso. Depois com esse blender eu vou fazer um suco de melancia dentro da melancia. Agora eu vou pegar abacaxi. E vou recortar. Bem cuidado. Mesma coisa eu vou fazer com kiwi. E pronto. E por cima eu vou colocar... Tudo isso com leite de coco. Sim, isso que eu entendo. Nossa, um coquetel de chefe. Como? É, mas eu tentei muito. Boa degustação, netinha. Uau. E eu vou começar com esse chocolate. Nossa, tão legal. Mas está caindo. Ups. Nossa, horrível. Não, não quero. E isso? Algo estranho. Hum, bonito, mas não entendi como ficou essa cor. Ah, já sei. Tem brócolis. Não gostei. E isso? Bem legal. Acho que é o sabor também gostoso. Uau, ele é surreal gostoso. Com certeza. Você ganhou. Oh, obrigada. É claro que não é inesperado, mas é legal. Hoje você viu vídeos, mas temos muito no nosso canal. Se inscreve, dá like e assiste mais esses Challenge Culinários. Até mais. Tchau, tchau.